Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda E palavra por palavra és aqui, uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida, eu estou cantando Quando eu abrir a minha garganta, essa força tanta Mundo aquilo que você ouvi, esteja certa que eu estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suave, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o salmo olhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu chorar e o salmo olhar o meu sorriso E se eu chorar e o salmo olhar o meu sorriso É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu morr o salmo olhar o meu sorriso E se eu chorar e o meu ser Ao ter de fazer, eu posso ficar pueda